Estão preparadas para ver a zona que está essa casa e como vai ficar? Sério! Então bora continuar assistindo esse vídeo e esse vídeo é muito, muito, muito especial porque ele é em collab com a lindona da Lidiane Piccoli, então vamos faxinar a nossa casa, deixar brilhando, cheirosa e organizada. Bora mandar essa preguiça embora, né? Organizar a nossa casa, cuidar do nosso lar. Então não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui embaixo, vem fazer parte da nossa família. Me segue no Instagram, por lá estou sempre compartilhando meu dia a dia com vocês, tá bom? E assim que terminar de ver esse vídeo, corre lá no canal da Lid, conferir a faxina no AP dela também. Não esquece de comentar a hashtag VimPelaJu, que eu vou estar de olho em vocês lá, tá bom meus amores? E é isso, sem mais enrolação, bora mandar essa preguiça e bora! Show preguiça, bora deixar nossa casa limpinha e vem comigo! I don't know who you are, I don't know what you've been through, why you got scars, since you walked through the door... Olha só a situação que está essa sala neste momento, para tudo, o que que é isso, gente? Misericórdia, olha só! Tem comprinhas, tem recebidos... Gente, parece que passou um tornado aqui, né? Muita bagunça! Aqui na cozinha temos loucinhas para lavar, tem que organizar... É... Isso aqui é para guardar, né? Tem pouca coisa para lavar, mas tem louça para lavar. E a sala, acho que é a que está mais bagunçada, tem que tirar essa toalha daqui... Ó, vamos lá! Aqui o senhor Jacosta, que está tentando por uma lente no zóio ali... Aqui temos que organizar a cama, vou trocar a forra de cama, eu troco toda semana... E aqui temos que organizar só aqui a penteadeira... E é isso, gente! E no banheiro eu vou fazer uma limpeza... É tipo, eu vou limpar a pia, lavar o vaso, mas não vou lavar o chão... Eu faço um faxinão no banheiro uma vez por semana... E só vou mantendo, tá? Vou trocar a toalhinha também... E é isso, gente! Bora lá! Gente, já peguei aqui as coisas que eu vou trocar... O forro de cama, a toalha para pôr no meu banheiro... E vou trocar aqui agora o lençol de elástico... E vou trocar a pia, a pia, a pia, a pia, a pia... E você pode me dub ligar... E você pode me ch��고á... Não como você vai acabar a pia... Não como você vai se contar... E você pode me chifrar... E você podeAR lá embaixo... E você pode me chifrar... Tchau, tchau. Amores, já limpei a pia, né? Lavei, já lavei o vaso. E aqui, ó, tô usando o balde do Mopi, tá? Então aqui tem cheirinho e tal pra passar aqui no banheiro. Então bora lá. Gente, empurrei todo o tapete pra baixo, que eu não vou tirar, como vocês sabem, ele tá debaixo da cama, né? Então a gente começa no final dessa semana que passou. Então semana que vem eu já vou tirar ele pra limpar tudo, vou fazer um geral, né? E dessa vez eu não vou tirar ele. Então agora eu vou passar um pano aqui no quarto. Música Tô só esperando secar pra voltar os tapetes aqui, né? Desdobrar eles. E agora, bora dar um jeito nesse daqui. Eu tenho que organizar essa penteadeira e passar um pano no chão. Guardar aquela bolsa e bora lá. Música E agora, bora dar um pano no chão. 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 O quarto aqui finalizado, cheirozinho. Só vou achar o tapete depois. Esse daqui também já limpei, ó. Só esperando secar pra descer o violão também. E agora, olha aqui, gente. O que eu faço pras meninas não passarem pra cá. Esse banquinho tava ali na sala, tem que pôr ali na penteadeira. E agora, eu vou limpar esse banheiro aqui. Música Tchau. Tchau. Música Banheiro limpinho, lavei a pia, lavei o vaso, lembrando que eu lavo o banheiro uma vez por semana, lavar, jogar água em tudo, sabe? Lavar box, lavar lá dentro, então hoje não é um faxina pesado, então por isso eu só limpei o chão e lavei aqui, tá? A pia e o vaso, e daí uma vez por semana eu faço um faxinão pesadão mesmo, jogo água em tudo, e é isso, gente, bora pra cá, bora pra essa bagunça, estamos aqui no Tererê pra refrescar a calorança. Amores, olha só, agora eu vou dar um jeito de dar com a bagunça dessa sala, essas caixas aqui é tudo recebido, gravei vídeo já pra vocês, gravei vídeo de comprinhas também, logo, logo vai estar aqui no canal, então fiquem ligadinhas aqui, bora organizar, né, gente? Só pra dizer que tem muita coisa fofa no vídeo de comprinhas, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, já limpei a parte ali dos quartos, organizei aqui a sala e vou passar pano aqui no chão e eu uso esse produtinho que acabou de acabar, coloquei as últimas gotas dele dentro, geralmente eu uso duas tampinhas pro balde ali que eu uso, né? Então é esse daqui, ó, vocês sempre me perguntam, Ju, qual que é o produto que você usa pra limpar seu piso de madeira que ele fica tão bonito? É esse daqui, gente, o cheiro é muito, muito bom e o que eu mais gosto é que ele é diluído em água, sabe? Então não precisa ficar lustrando nem nada, você põe na água como se fosse um desinfetante e limpa o chão e é maravilhoso, o cheiro é muito bom. Gente, eu amo, gostei, comprei pra testar, gostei bastante, com certeza vou comprar de volta. E é isso, agora vou passar um pano aqui na sala, no corredor e partiu cozinha. Gente, e antes que vocês falem, Ju tá usando só um pano pra tirar a pó de todos os móveis da casa, eu tenho, compro o pacotinho fechado desses paninhos aqui que são paninhos multiuso e que são muito bons, tá? Então por isso que tenho vários. Agora eu vou tirar a pó aqui do painel. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, sala de jantar e sala de estar ok, tô esperando secar pra baixar o tapete e agora, gente, é hora de enfrentar essa pia. Ainda bem que tem pouca louça, é mais copo, coisinhas assim que a gente suja muito mesmo. Então agora eu vou lavar essa louça, vou passar um pano aqui no fogão e tiro a pó daqui, ó. Aí depois vou ali na lavanderia, vou jogar uma água ali e pronto. Ok, finalizado. Então bora lá que tá quase, quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, lavei a louça. Ó, coloquei esse paninho aqui pra ficar bonitinho. Seguei algumas coisas pra não ficar caindo, né? Vou deixar escorrer aqui porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Já limpei o fogão, ó. Não filmei pra vocês que eu tava descarregando o celular porque encheu, né? Então, ó, aqui tá limpinho e tals. Agora eu vou tirar pó aqui dos nichos. E desse lado aqui também vou tirar pó e vou colocar sucrilhos ali porque o senhor jocosco come e não enche o pote. Então vou limpar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, terminei, gente. Graças a Deus, misericórdia. Que bagunça que tava essa casa. Parece que já passava um tornado aqui dentro. Vou mostrar pra vocês como que ficou tudo arrumadinho, tudo muito, muito, muito cheiroso. Bom, meus amores, então aqui na entrada eu tirei o tapete, né, pra limpar. Depois eu vou pôr de volta. Aqui, ó, na sala de jantar tá assim. Tudo bem limpinho. Tirei pó de tudo, tudo, gente. Olha só. Nossa sala. Gente, eu amo essa sala, sério. Amo. As meninas tá aqui. Tirei pó de tudinho também, ó. Olha só. Que gostoso, gente. Tudo tão limpinho, tudo tão cheiroso. Ah, o tripé tá aqui que eu tava usando pra gravar. Deixa eu mostrar aqui a cozinha pra vocês. Olha só. Ó, tcharam. Gente, tudo limpíssimo. Muito limpinho, tudo organizado. Ó. Passando pra cá tá assim. Também tirei pó de tudo. Ali na máquina tem paninhos aqui em cima que eu vou lavar. E tá batendo roupadinhos. Ai, deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês. Que eu lavei aqui também, ó. Tô esperando dar mais uma secada pra colocar as casinhas das meninas. Tem esse varal de chão aqui. Ó, tudo limpinho. Minha samambaia tá aqui, gente. Tem que ver onde eu vou pôr ela direito. Né? Fixar o lugar pra ela. Ó. Partindo pra cá. Banheiro. Limpíssimo também, ó. Tudo limpinho, organizado. Só tem que pôr a toalha de rosto aqui. E... Passando pra cá. Aqui no escritório tá o mozão. Ele já tá... É... Lineando o vídeo pra editar ali, ó. Também tá tudo organizado. Aqui tá assim. Tudo organizadinho também, gente. Ai, que coisa boa. Uma sensação tão boa. Vê a casa limpa. Cheirosa. Ó. E aqui no nosso quarto tá assim. Troquei o forro de cama igual eu mostrei pra vocês. Trouxe aquelas luzinhas ali que eu vou pôr na cabeceira. Pera aí que eu vou pôr. Eu já mostro pra vocês. Olha só, gente. Já coloquei ali as luzinhas. Acho tão lindinho. Troquei as cores almofadas, né? Ó. Tapete aqui, gente. Tudo limpíssimo. Cheiroso. Ai, que delícia. Aqui no banheiro também, ó. Pera aí. Ficou escuro. Pera aí. Ó, aqui no banheiro tá assim. Tudo limpinho. Cheiroso. Troquei a toalha de rosto. E é isso, gente. Casa limpa. Organizada. Ó o tipo. Ó o tipo. Nossa. Ai, essas minhas pimpolhas eu vou te contar, viu? Ai, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o broto da mesa meu cuco também que já tá. Olha só. Como cresceu. Tá enorme. Ainda não comprei um vaso pra pôr ela. Mas é isso, gente. Tudo limpinho e organizado. Bom, meus amores, como vocês puderam conferir, casa limpa, casa organizada, super cheirosa. E é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa organização aqui em casa. Se gostou, não esquece de deixar o like pra ajudar aqui na divulgação do canal. E não esquece de ir lá conferir o vídeo da Lidy, viu? Então vai lá, comenta a hashtag VimPelaJu que eu vou estar de olho em vocês lá, hein? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue no Instagram, por lá. Tô sempre compartilhando meu dia a dia com vocês, conversando, né? E é isso, gente. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.